Guedjanin Undiunda foi uma série muito aguardada pelo público, já que temos Kadir e Nesli no elenco. O casal também vai ser um casal na série, então tem muita gente empolgada, né, pra ver os dois atuando juntos novamente. E, gente, assisti o primeiro episódio dessa série pra passar as primeiras impressões pra vocês. Eu fui assistir essa série sem ver Fragman, sem ver sinopse, eu só coloquei o primeiro episódio lá e fui, entendeu? Sem saber o que me aguardava aí nessa história e acabei me surpreendendo, é uma série muito boa. E bora lá que no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre esse primeiro episódio e vou passar as minhas primeiras impressões sobre essa série que foi tão aguardada aí pelo público. Gente, já iniciei o vídeo com uma pergunta pra quem já assistiu o primeiro episódio da série. Vocês repararam que quase todo mundo nessa série é meio doido? E aquela família do protagonista, a família do casim, que é toda problemática? Aquela família do casim, a família do protagonista, assim, se a gente reunir aquele povo todo, a gente tem no mínimo história pra uns cinco casos de família, né? Gente, que povo doido e problemático, meu Deus, que família complicada. O protagonista dessa série, como eu já falei pra vocês, vai se chamar Kadim. Eu tô com mania de chamar ele de casim, não sei porquê. Kadim, pelo que deu pra entender ali do primeiro episódio, ele é um empresário riquíssimo e ele trabalha no ramo ali da indústria farmacêutica, né? E aparentemente ele tem a intenção de entrar pra política e ele tá de olho ali no cargo de ministro da saúde. Acho que é isso. Ele tem um irmão mais novo, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele basicamente é meio que um golpista. Ele sabe de um segredo do Kadim e ele meio que tá tentando chantagear o Kadim usando esse segredo. Como o Kadim, ele vai entrar pra política, o cargo de CEO da empresa está ali em aberto e a gente tem os dois irmãos do Kadim almejando esse cargo aí de CEO. Então a gente tem esse irmão mais novo, que tá meio que chantageando ele com um segredo do passado dele, tá? A gente tem esse irmão fazendo essa chantagem pra conseguir o cargo de CEO. E a gente tem também o Ahmet, que eu acho que é o irmão mais velho ou o irmão do meio, também não me lembro. O Ahmet não está em Istambul, mas ele está voltando, porque ele também tem a intenção de ter o cargo de CEO da empresa, então ele tá voltando pra Istambul. Um fato muito curioso sobre o Ahmet é que ele tem um sério problema de obsessão e ele parou de tomar os medicamentos dele. Ele precisava de medicamentos pra se controlar, porque o caso dele é bem sério, ele fica obcecado, né? E ele parou de tomar os remédios. Mas essa informação é importante e o próprio Ahmet é muito importante e eu vou falar mais sobre ele daqui a pouco. Ele é um personagem que tem muita relevância na história, aparentemente, né? E daqui a pouco a gente fala mais sobre ele. Mas enfim, Kadim tem esses dois irmãos aí e os dois estão almejando o cargo de CEO da empresa da família. Já que o Kadim está querendo entrar para a política. A mãe do Kadim, que também já não é uma pessoa muito legal, pelo que deu pra ver ali, ela largou o pai dele e se casou novamente e desse casamento ela teve uma filha, que é a irmã mais nova do Kadim, tá? E, gente, o relacionamento do Kadim com a mãe não é a melhor coisa, não é as mil maravilhas. Ele se sente muito incomodado pelo fato da mãe dele ter se casado de novo e parece que ele e o marido da mãe são meio que inimigos ali, entendeu? Porque ambos estão no mesmo ramo da indústria farmacêutica e eles meio que são inimigos, pelo que eu entendi, tá? E o Kadim, ele não se dá nada bem com esse esposo da mãe dele. E ele também sente ali, ele tem um ressentimento da mãe por ela ter abandonado o pai dele, entendeu? Então, assim, gente, todo mundo ali tem um probleminha, todo mundo ali tem uma tretinha, entendeu? A família do Kadim é uma família complicadíssima, tá? E ele tem uma esposa, Kadim é casado, eu não sabia disso, gente. Eu comecei assistindo a série jurando que ele seria solteiro, né? Pra fazer o parzinho romântico ali com a mocinha, mas não, gente, ele é casado. A esposa do Kadim se chama Nini, ela tem um nome, mas eles chamam ela de Nini. E, gente, a esposa do Kadim tem depressão e o caso dela, aparentemente, é sério, já que logo nesse primeiro episódio nós temos ela tentando ali tirar a própria vida, tá? Ela corta o poço. Então, assim, a questão envolvendo a esposa do Kadim é bem pesada. Ela tem depressão e o casamento dela com o Kadim tá, assim, um pouco conturbado. Já não é um casamento que o casal se ama, sabe? Parece que os dois, assim, eles já não se dão tão bem. E um fato interessante é que o Kadim traiu ela no passado, ela sabia dessas traições e parece que isso contribuiu, né, pra ela ficar deprimida. Inclusive, ela chegou a abortar um filho deles e depois disso ela não conseguiu mais engravidar. Isso também colaborou, né, com a depressão que ela tem hoje em dia. E parece que ela e o Kadim e o irmão mais novo do Kadim, eles tiveram meio que um segredo envolvendo o passado deles. Inclusive, é isso que o irmão do Kadim usa pra chantagear ele. Isso não ficou muito claro pra mim no primeiro episódio, mas parece que a esposa do Kadim matou uma amante dele e no mesmo dia ela abortou o filho deles. Eu não entendi muito bem aquilo ali. Mas tem ali um segredo bem pesado envolvendo o passado do Kadim, da esposa. O irmão dele sabe desse segredo e usa isso pra chantagear ele. Mas eu não entendi muito bem o que aconteceu. Mas parece, parece que a Nini chegou ali a machucar, a matar uma das amantes do Kadim. Eu acho. Foi isso que eu deduzi, eu não entendi muito bem. Eu acho que vai ser explicado melhor ao longo aí dos próximos episódios da série. E, gente, Kadim e Nini são casados, mas fica claro que ela não tá contente com o casamento, ele também não, eles já não vivem como marido e mulher. Ela sempre fica deprimida nos cantos, ela tava em uma clínica pra tentar se recuperar e ele tirou ela dessa clínica. E o próprio Kadim, assim, de início eu achei ele um personagem chato, ele é meio arrogante. Sabe, tudo envolvendo o Kadim, a família dele. É um negócio muito complicado, então você se prepara porque é complexo o negócio, entendeu? Toda vez que eles se sentam na mesa pra comer é um caos, é um trocando farpa com o outro, um ofendendo o outro e briga, e a pessoa levanta da mesa e sai. Aquele clima tenso entre a família, sabe? Cada jantar que essa família tem é um acontecimento, entendeu? Então, a situação é complicada. Eu sei que eu já usei essa palavra aqui muitas vezes, mas é porque é complicado mesmo. E do outro lado da história teremos a minha queridinha, a protagonista que já conquistou o meu coração, que é a Magide. Magide. Eu amei o nome dela, inclusive, Magide. Achei chique. Magide, ela trabalha no RH de um banco, mas ela acaba pedindo demissão, tá? Ela tá cansada da vida que ela leva, ela tá se sentindo pressionada, então ela pede demissão desse banco. E, gente, a história da Magide é muito interessante, porque o pai da Magide, a gente tem muitos flashbacks dela na infância, e o pai dela, aparentemente, ele tinha o poder da cura. Tipo, a gente tem uma cena da infância da Magide, que ela fala que tá com dor de ouvido, aí o pai dela chega perto dela e coloca as mãos assim, e ele consegue tirar a dor dela, entendeu? Só que esse pai da Magide, ele faleceu quando ela ainda era criança, tá? Ela vive com a mãe, a mãe dela tem problemas com jogos, ela é meio que viciada em jogos, ela tá com dívidas, e a Magide vive aí com essa mãe em Ankara. E desde criança, a Magide acredita que ela tem o mesmo dom que o pai dela, né? Esse dom de curar as pessoas, e ela sente essa necessidade de curar e de ajudar o próximo. Então, a Magide, ela pede demissão desse banco que ela trabalha, e ela decide ir pra Istambul pra trabalhar melhor esse dom dela. Ela vai se encontrar com uma mulher lá, que vai meio que dar aulas pra ela e ensinar ela a se controlar, ensinar ela a tratar as pessoas, pra usar mesmo, sabe, esse dom da cura que ela tem. Então, ela pede demissão do banco e vai pra Istambul aí, né, pra focar nesse lado dela, entendeu? É bem interessante, gente, essa história da Magide, assim, foi o que eu mais gostei na série, foi isso. Só que, antes da Magide ir pra Istambul, ela vai com a amiga dela conversar com uma carta amante. Era pra carta amante conversar com a amiga dela, mas chega lá, a carta amante conta tudo pra Magide, ela abre as cartas ali, né, pra Magide e não pra amiga. E aí, essa carta amante vai falar pra Magide sobre essa necessidade que ela tem de querer curar as pessoas, e ela fala pra Magide que um homem vai entrar na vida dela, ela fala que esse homem vai ser a luz da vida dela, que esse homem tá destinado a ela, que os dois estão destinados a ficar juntos e tudo mais. Então, antes de ir pra Istambul, a Magide, ela meio que tem essa coisa de achar que tem um cara pré-destinado a ela aí que vai aparecer a qualquer momento, entendeu? E, gente, é aí que o Ahmet, irmão do Kadim, vai entrar na história. Lembra que eu falei pra vocês que ele tá voltando pra Istambul? Então, ele vai fazer a viagem junto com a Magide. Os dois se cruzam ali na viagem. E, gente, o sobrenome do Ahmet significa luz. E aí a Magide vai ver o sobrenome dele, e ela vai achar que ele é o cara destinado a ela, a luz da vida dela que a carta amante falou. Só que, já vamos ser sinceras aqui, esse cara é o irmão do Ahmet, é o Kadim, que também tem luz no sobrenome, né? É isso aí. Ela vai se confundir. E, gente, é a partir daqui que a história fica perturbadora. Muito perturbadora. Vocês lembram que eu falei pra vocês que o Ahmet, ele tem essa coisa da obsessão e que ele parou de tomar os medicamentos dele? Pois, muito que bem. Ele vai botar os olhos dele na Magide e ele vai ficar obcecado por ela, assim. Mas obcecado num nível doentio, tá, gente? Ele é doente, assim. Ele começa a fotografar ela de longe, aí ele aparece na frente dela e se apresenta, assim, do nada, tá? E aí os dois vão acabar viajando juntos, eles vão se sentar juntos em um momento e o Ahmet vai começar a puxar a conversa com a Magide. Ele tem essa coisa da obsessão, mas ele é boa pinta, ele é um cara legal, ele é simpático, ele conversa. Então, assim, ele senta ali com a Magide, de início ela não dá muita moral pra ele, mas eles começam a conversar. E aí quando ela vê o sobrenome dele, que é Luz, ela já vai ficar, tipo, ai, será que ele é o cara destinado a mim? Coisa e tal, entendeu? E assim, gente, enquanto a Magide tá ali do lado do Ahmet só conversando com o cara que ela conheceu durante a viagem, ele já tá ali com ela, conversando com ela, achando que ela é a mulher da vida dele, que eles vão casar, que eles vão ficar juntos eternamente. Enfim, ele já tá, tipo, obcecado por ela num nível, assim, muito, muito, muito complicado, entendeu? E a Magide não percebe que ele tá obcecado por ela. Tipo, ele é simpático, eles conversam durante a viagem e é isso. Chegando em Istambul, o Ahmet se oferece pra dar carona pra Magide e ela acaba aceitando. Gente, na hora que eles chegam ali no lugar que ela vai morar, ele desce do carro e entrega a mala dela pra ela e o cartãozinho dele com o número dele e ele deixa uma sacola dela de propósito dentro do carro dele pra encontrar com ela novamente. Porque aí ele deixa essa sacola ali, ela vai ligar pra ele e perguntar pra ele da sacola, entendeu? E aí, quando ela dá a falta da sacola dela, ela realmente liga pra ele e fala Ai, minha sacola ficou no seu carro. E aí, gente, ele já convida ela pra jantar. Ela meio que não quer no início, mas ele dá uma pressionadinha, porque ele tem aquele jeito galã simpático, entendeu? Então ela meio que cai na conversa dele e aí eles vão juntos jantar e eles saem pra jantar. Gente, nesse jantar, eles conversam numa boa. O Armet, ele pega na mão da Majideh uma vez e ela tira a mão, tá? Só que ali, gente, ele já tá, tipo assim, ele já tá achando que eles estão num relacionamento, que ela é o amor da vida dele, entendeu? Só que a mãe do Armet vai acabar passando mal enquanto ele tá jantando com a Majideh e aí ele acaba indo pro hospital ver a mãe dele e leva a Majideh junto. E é lá que a Majideh vai conhecer o Kadim. Gente, o Kadim, ele tá sofrendo de crises de pânico e ele tem crises de pânico muito severas. E ele vai tá tendo uma crise de pânico no elevador, ele tá sozinho, a Majideh entra e aí ela vai ajudar ele durante essa crise. E, gente, o primeiro contato dos dois é sensacional. E eu não esperava nada menos desses dois, entendeu? Porque, primeiro, são dois atores incríveis e, segundo, eles são um casal na vida real. Então, faz muito sentido eles serem um casal perfeito, né, na série também. Química boa, enfim, é um casal, assim, 10 barra 10, sabe? Majideh ajuda o Kadim e a gente tem aquele climinha já alunando ali entre os dois. Tipo, ele já começa a olhar pra ela, aí ela meio que começa a pensar nele, né? E aí ela descobre que ele é irmão do Armet. Resumindo a história, gente, o Armet, ele vai começar a ligar pra Majideh, ele vai começar a pressionar ela, chamar ela pra sair, até que ela vai até a casa dele tomar café da manhã com a família dele. Aquele clima de família que eu já falei pra vocês que é uma desgraça, né? E ele leva a Majideh ali, não sei porquê, mas ele leva. E aí ela começa a se aproximar dele e da família dele, inclusive do Kadim. Vocês têm uma noção do nível de obsessão do Armet. Ele manda mensagem de bom dia pra ela, ela não responde, ele liga. Ele liga pra saber porquê ela não respondeu. Não seja esse tipo de pessoa que liga. Se você manda uma mensagem pra pessoa e ela não responde, você espera ela responder, gente. Você não liga pra ela pra saber o que tá acontecendo, entendeu? Enfim, ele fica ligando pra ela, gente, toda hora. Ela atende, ele chama ela de querida, como se eles fossem um casal, sabe? É perturbador de ver aquilo ali. E aí tem uma hora que ele pergunta pra Majideh porquê ela não responde ele e ela fala assim pra ele, Ah, a minha internet não funciona bem no meu apartamento. E, gente, o cara, sem a permissão dela, ele manda os técnicos no apartamento dela pra consertar a internet dela. E é aí que a situação fica mais complicada ainda. Sabe por quê? Porque ele manda os caras pra consertar a internet no apartamento e ele põe uma câmera no apartamento dela pra ficar besbilhotando ela pelo celular. Ele põe uma câmera no apartamento dela, gente. Eu achei aquilo ali tipo perturbador. A câmera. Meu Deus do céu. Eu não esperava isso dessa série, gente. Eu não achei que nós teríamos ali um personagem tão doente, sabe? E, gente, eu realmente não consigo entender se a Majideh já percebeu que ele tem algum problema e ela tá ignorando ou se ela realmente não tá percebendo. Porque essa questão da obsessão dele fica muito óbvia. Porque ele é muito pegajoso. Ele é muito, sabe? Nossa! E eu não consigo entender porque ela não percebeu ainda. Ou se ela percebeu e ela não tá dando muita moral pra isso, sabe? Mas é bem estranho. E aí eu fiquei pensando. A pobre da Majideh saiu lá de Ankara pra chegar em Istambul e se meter numa família de doido. Porque se ela não ficar com a Armet, mesmo assim, ela vai continuar na família. Porque, aparentemente, o parzinho dela ali na história é o Kadinho, o irmão do Armet. Então, assim, aquela família ali já é dela em algum momento. Eu tô assustada. Nesse primeiro episódio, nós não tivemos muitas cenas da Majideh e do Kadinho. Acho que eles tiveram umas duas cenas juntos. Mas já deu pra ver que o casal é muito bom, a química tá boa. Enfim, tudo aquilo aí que eu já falei. Eles são um casal bem legal. Só que esse primeiro episódio, ele focou mais no Armet e na Majideh. Porque é por causa do Armet que a gente tem a Majideh se aproximando do Kadinho, né? Então, acho que faz sentido, né? A gente ter mais do Armet desse episódio do que do Kadinho, que é o protagonista. Quando eu comecei esse primeiro episódio, eu achei ele um pouco morno e eu não tava curtindo muito, não. Eu não gostei da família do Kadinho, da forma como eles lidam um com o outro, assim. Achei, sei lá, não gostei. Só que aí tivemos a Majideh conhecendo o Kadinho. E a partir dali, a história realmente ficou muito boa. E, cara, o Armet, ele incomoda. Ele é um personagem que você olha e você pensa, meu Deus, ele é um personagem perigoso, tá? O Armet, eu acho que perigo define. Porque a obsessão dele tá num nível, assim, doentio, ele não tá se medicando. Então, assim, ele é perigoso. E por mais que seja um personagem perturbador, ele dá um quê a mais ali pra história, entendeu? Porque você assiste e você pensa, caramba, será que ela vai descobrir essa câmera? Então, assim, a série, a partir do momento que a gente tem a Majideh conhecendo o Kadinho e a partir do momento que a gente tem realmente o Armet ali no auge da obsessão dele, o episódio fica muito interessante por conta disso, entendeu? E, gente, o episódio, o primeiro episódio termina com o Kadinho chamando a Majideh pra passear de barco com ele. Ela aceita e no momento em que ela aceita passear de barco com ele, eu tive a sensação de que ela percebeu que o destinado dela é o Kadinho e não o Armet. Sabe? Eu senti isso ali. Só que eles estão passeando de barco e aí o Kadinho fala pra ela você precisa sair da vida do meu irmão e você precisa se afastar da minha família, tem um barco ali que vai levar você embora e você nunca mais vai aparecer. Eu acho, muita gente falou que o Kadinho fez isso porque ele já tá gostando dela e tá com ciúmes dela com o irmão dele. Eu não acho que seja isso. Eu senti que o Kadinho percebeu que o irmão dele não tá se medicando, eu acho que o Kadinho ele percebeu essa obsessão do Armet com a Majidê e como ele simpatizou com a Majidê ele tá querendo afastar ela do perigo que o irmão dele representa. Então eu acho que é por isso que ele mandou ela embora. Eu ainda não sei porque eu não assisti o segundo episódio, tá? Mas o primeiro episódio termina aí nele falando, né, que ela precisa deixar a família dele se afastar e sumir. Uma outra coisa que eu sinto que vai acabar acontecendo em algum momento dessa história é que a Majidê ela conseguiu acalmar o Kadinho quando ele tava tendo uma crise de pânico e ele tá atrás de alguém pra ajudar ele com essas crises, né? Ele foi atrás de uma psicóloga, não deu muito certo e eu acho que em algum momento quem vai acabar ajudando ele a lidar com essas crises de pânico é a Majidê, tá? Eu tô bem ansiosa pra que isso aconteça. Gente, a série é muito boa, é uma série muito interessante, eu gostei muito dela na metade do primeiro episódio, assim, eu já tava bem presa ali na história. É uma série que tem potencial esse primeiro episódio não entregou quase nada então você percebe que ela é uma série que vai se desenvolvendo aos poucos, tá? Eles não entregaram tudo de bandeja pra gente ali, não. Tem muito mistério envolvendo esses personagens, tem muita coisa, tem muita coisa embaixo dos panos ali que a gente vai descobrir e ela é uma série muito interessante. Uma, a única coisa que tá me deixando um pouco apreensiva, sempre que nós temos esses problemas psicológicos, transtornos psicológicos sendo abordados em série turca, eles abordam isso de uma forma superficial. Eu não acho isso legal, sabe? Eu gosto quando eles se aprofundam. Se tem um personagem com depressão, vamos tratar bem isso daí e vamos retratar bem isso daí na série. Se tem um personagem, por exemplo, a gente tem o Arnest com aquela coisa da obsessão, vamos tratar e trabalhar bem isso aí. Não vamos tratar isso como uma coisa superficial porque não é, entendeu? E em série turca, eles têm mania de tratar problemas sérios de maneira superficial e isso me incomoda muito. Mas de resto, a série tá muito boa e eu espero que eles realmente, já que eles colocaram vários personagens ali com seus problemas, né? A gente tem o Kadin com crise de pânico, a gente tem a esposa dele que tem depressão, a gente tem o Arnest que tem essa questão aí da obsessão. Eu acho que a mãe do Kadin também tem alguma coisa ali, entendeu? Já que eles vão abordar isso na série, que faça bem feito, né? Essa é a única coisa que eu tô apreensiva. mas de resto, a série é muito boa. Se você quer saber se vale a pena assistir ou não, eu acho que vale. Eu gostei, então, enfim, tenta assistir o primeiro episódio, vai até o final. O início é meio morno, mas a coisa vai melhorando. Então, tenta assistir o primeiro episódio e ver se você gosta. Com relação à audiência, essa série tá sendo exibida durante as quartas-feiras. Quarta-feira é disputadíssima a audiência na Turquia, a gente tem cinco séries sendo exibidas atualmente, então, assim, a audiência tá complicada, mas a série tá se mantendo ali nos seus três pontinhos de audiência. Não é uma audiência boa, mas também não é uma audiência ruim e ela tá na média se a gente comparar a audiência dela com outras séries que estão sendo exibidas aí, tá? É uma série do Star TV, Star TV não cancela tanto as séries como a Fox, por exemplo, então, vamos ver como isso vai se desenrolar aí, né? E se você já está assistindo essa série, conta aqui pra mim nos comentários se você tá gostando, eu acho que a gente já tá indo pro terceiro episódio ou quarto, né? Eu tô amando ver a Nesli atuando de novo, eu sou apaixonada por essa atriz, eu acho que ela é maravilhosa, eu detestava Seferin Kizan, eu achava aquela série horrorosa, mas eu assistia pela Nesli porque ela arrasa e ela é uma atriz, assim, ela é uma atriz completa, né? Ela é perfeita atuando, eu adoro assistir ela. Então, assim, a Nesli, eu tô assistindo, o que chamou a minha atenção nessa série é o fato da gente ter a Nesli como protagonista, eu acho ela incrível. O Kadir também tá muito bem e eu tô assistindo por causa dela, entendeu? Eu adoro ela como atriz, acho ela sensacional. E contem nos comentários se vocês estão assistindo, o que vocês estão achando. É uma série muito boa, vale a pena, então se você ainda não assistiu, quiser dar uma chance, vai lá, assiste o primeiro episódio, depois você volta aqui e fala o que você achou. E se você não sabe onde assistir a série, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem ali o link onde assistir. É só você clicar que você vai parar lá no grupo do Telegram e lá tem o passo a passo de como assistir todas as séries turcas, tá? E por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, me acompanhe nas redes sociais que estão todas aqui embaixo na descrição, um big beijo e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!